Olá amigos, olá irmãos, eu sou o pastor Lurival de Almeida, graça e paz, aqui estamos nós para falar um pouquinho a respeito da nossa festa de 57 anos de existência da Igreja Pentecostal Deus e Amor. A memória mais marcante que eu tenho da Igreja Deus e Amor, não é essa a menor dúvida para mim, que é quando eu vim à igreja pela primeira vez aqui em São Paulo, porque a gente no interior, a gente acaba por ouvir e o movimento quando a gente está ouvindo, naquele tempo não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha nada, quando a gente ouve aquele barulhão, aquele movimento paralítico andando e Deus curando e Deus falando, a gente vai criando uma expectativa grande de poder um dia estar junto com os irmãos e contemplar com os próprios olhos o que nós estamos apenas ouvindo. E a primeira vez que eu vim à sede mundial me lembro como se fosse hoje que o culto transcorria normalmente, o coral cantando, a juventude, até que começaram as orações naquele tempo, o saudoso missionário Davi Miranda, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha contemplado com os meus olhos ainda, que foram paralíticos andando, demônios saindo, gente sendo curada. Naquele tempo não tínhamos tantas igrejas pentecostais do estilo da Deus e Amor como temos hoje, então havia uma concentração muito grande de enfermos e doentes na igreja e, conseguintemente, também aconteciam milagres que hoje as pessoas falam, antigamente acontecia mais, é claro, porque vinha mais gente, não havia tanta igreja assim, mas eu fiquei impressionado e chorei como uma criança. Foi o dia mais impactante que eu creio que aconteceu comigo na igreja pentecostal, Deus e Amor.